Opa! Opa! Caralho! Caralho! Deixa ele pegar a espada. Nossa! Já pegou e já... Nossa! Caralho da estamina a bomba. Aliás, numa tanca hein mano! É um gigante mesmo! Nessa manhã da sua espada mano! Opa! 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 Pare de matar os outros igre. Opa! A mão aí! Vocês! Vocês tão caralho mano! Hahahaha Filho da puta, boa na porra de soco Ah, Shkleth, vai se fuder, cara Eu matei vocês dois com um hit, mano Caralho Ah Só que eu não tenho Level 5 Ué Ah não, eu posso ter Mano, esse Nephilim Lopes é um imbecil Real assim Vocês são imbecil demais, cara Ah 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 O goku! O goku! O goku! O goku! O goku presidiário Bora matar esse boss daqui Nossa, matei os dois sem querer Caralho, o curirinho O goku foi fado, agora o Soler Puta que pariu Isso